Se fosse possível a gente realizar um concurso para escolher o maior 171 da história política brasileira, o maior exterior natal da história política brasileira, certamente o ex-juiz Sérgio Moro seria Orconcourt. Ninguém teria condições de disputar com ele, ele seria o campeão. Ele sempre será o campeão. Sérgio Moro é a maior farsa. Vale uma nota de três reais. Quem conhece o Sérgio Moro, jamais será enganado pelo Sérgio Moro. Eu nunca fui enganado pelo Sérgio Moro, nunca fui enganado pelo Dallagnol. Acompanhei a trajetória desse 171 e sei da grande farsa que ele era. Era um juiz obscuro, quem sabia quem era. Começou a estabelecer uma parceria com os Estados Unidos, foi estudar nos Estados Unidos. Aí surgiu a história da Lava Jato. Montaram a força-tarefa, entregaram para ele, o Dallagnol, aquela turma de picaretas lá da Lava Jato. Agora vão ter que devolver, tem milhões de reais que ganharam em diárias. Até diárias. Eles usaram para enriquecer. Se apresentou com o Brasil como um paladino da moralidade, um homem que luta contra a corrupção. Que vergonha, gente. Que vergonha. Tratado a pão de lota na grande mídia, recebia tapete vermelho quando chegava no Congresso Nacional, protegido pela Rede Globo. Nunca participou do debate. Nunca teve um jornalista que tenha tido coragem de fazer uma pergunta decente para esse 171. que tinha um bando de bajuladores. Quando ele ia na Câmara dos Deputados, a gente era proibido de fazer pergunta para ele. Não deixavam nós fazer pergunta para ele. As duas vezes que eu consegui me dirigir a ele, ele se negou a me responder. Um covarde. Tudo o que ele fez foi anulado, foi considerado ilegal. O juiz ilegal é que nem o juiz ladrão no futebol. O juiz que vende resultado de partida. Não tem nada pior do que o juiz que se considerava um juiz suspeito. O juiz que vende resultado. É isso. Esse é o Sérgio Moro, a grande farsa da mídia nacional. Coloque a hashtag aí. Farsa Jato. Coloque a hashtag Farsa Jato. Coloque a hashtag NM. Marreco de Maringá. Moro, Moro Milindroso. Moro Mentiroso. Coloque a hashtag NM. Marreco do Maringá. Aí depois, o todo poderoso, paladino da moralidade, o homem que veio para combater a corrupção no Brasil, virou ministro da justiça de quem? Neto Viana. Virou ministro da justiça de quem? Do Bolsonaro. Renunciou à magistratura para ser funcionário do Bolsonaro. auxiliar, o ministro do Bolsonaro. Tu acha que uma pessoa decente, tu acha que uma pessoa correta, tu acha que uma pessoa honrada, seria a parte do governo do Bolsonaro, gente? Vocês estão brincando comigo, né? Tu acha que alguém correto, que alguém decente, que alguém honesto ia trabalhar no governo do Bolsonaro, gente? Vamos nos respeitar. Evidente que não. Aí se desentenderam, se desentenderam, né? A ordem dividiu o botinho, baixaria para cá, baixaria para lá. Quebraram, quebraram a indústria nacional, perseguiram o Lula, viabilizaram o golpe contra a Dilma, ajudaram a eleger o Bolsonaro, minha querida amiga Téia. E aí, fomos para os Estados Unidos, de novo. Fomos para os Estados Unidos. Engordou, ganhou o dinheiro, agora voltou para ser candidato a presidente da República. O juiz que teve as suas sentenças anuladas, o juiz considerado suspeito pelo STF, Leonardo, agora se apresenta como candidato a presidente da República, pelo Podemos, pelo Podemos. Aliás, o Dallagnol também renunciou a carreira dele no Ministério Público para ser candidato a deputado pelo Podemos, junto com o Moro. Gente, seria piada se não fosse sério. Seria piada se não fosse grave. O Brasil mergulhado nessa crise, sem precedentes, provocada por essa gente. Se não fosse a Lava Jato, jamais teria existido o Sérgio Moro. Se não fosse a Lava Jato, a Dilma jamais teria sido afastada. Se não fosse o Sérgio Moro, o Dallagnol e essa turma de Meliantes, o Lula nunca teria sido preso. Criminalizaram a política. Reproduziram o discurso da sociedade contra a política, contra os políticos, contra os partidos. Para quê? Para se apresentarem como salvadores da pátria. Eu acho bom que o Moro seja acreditável. Sabia? Eu acho bom. Eu não acredito que ele tenha coragem de ir até o final. Eu conheço o Sérgio Moro. Eu não acredito que o Sérgio Moro tenha coragem de ir até o final. Covarde. No primeiro debate, Raulzinho, no primeiro debate ele vai pipocar. Ele não dá lá em volta. Aliás, eu queria mesmo para ver o debate do Lula, o Moro e o Bolsonaro. Os três, uma vez. Debate livre, debate aberto. Eu estou aqui para apostar com vocês que esse Moro não vai até o final. Isso vai fugir antes, vai pipocar antes. Vocês acham que o Moro teria coragem de ir no debate? O Lula, gente, nunca aceitou nem responder uma pergunta para mim. O Lula, se o Lula pega o Sérgio Moro no debate e o Bolsonaro no debate, não sobra cabo. Não sobra nenhum para contar a história. Então, gente, olha, é patético. É patético. E a frase dele, jamais entrarei para a política. Jamais entrarei para a política. O cara não tem palavras, gente. Esse cara é desonesto. Esse cara é um covarde. Esse cara perseguiu o Lula, perseguiu a Dilma. Ajudou a eleger o Bolsonaro. Virou ministro do Bolsonaro, agora que é ser candidato a presidente da República. O projeto dele sempre foi um projeto de poder. Qual é o sentimento que eu sinto? Vergonha. Qual é o meu sentimento? Vergonha. A repercussão internacional deve ser nojenta. Juiz que condenou o Lula e ajudou a eleger Bolsonaro, agora quer ser ele mesmo candidato a presidente da República. Se é a desmoralização da justiça, é a desmoralização da Lava Jato, é a demonstração total da subservência, da covardia da mídia brasileira, que não sabe dizer nenhuma palavra. Mas vai ser depenado. O Marreco vai ser depenado. E Ara Buzato, o Marreco vai ser depenado. Me digam a cidade, me digam a cidade de onde é que vocês estão acompanhando. Coloque a hashtag IMM, Marreco do Maringá. Hoje, na coletiva dele, ele disse que o Brasil não precisa de um presidente que tenha a voz bonita. O Marreco estava fazendo piada. O Brasil não precisa de alguém, o Brasil não precisa de um líder que tenha a voz bonita. Gente, eu também não tenho voz bonita. Mas nem por isso eu me acho. Nem por isso eu me acho. Ah, não adianta... O Brasil não precisa de alguém com voz bonita. Que voz bonita? Se o teu problema fosse só a voz, tu estava no lucro, Sérgio Amor. Se o teu problema fosse a voz, cara, tu estava no lucro. Se o teu problema fosse só a voz, tu estava no lucro, Sérgio Amor. Isso é que, graças a Deus, como se o nosso problema com o Moro fosse a voz dele. O que eu quero saber? Se tem voz de Taquara Arrachada, se tem voz de Marreco. Por mim, pode ter a voz que quiser. Estou muito pouco preocupado com a voz do Sérgio Amor. Se o problema dele fosse a voz, se o problema dele fosse a voz, ele estava no lucro. Tá bom, gente? Então, me digam a cidade onde você nos acompanha. É Lula presidente, é Moro na cadeia, é Dallagnol na cadeia. O Moro e a Globo são o casal que deu origem ao Bolsonaro. O Bolsonaro é filho legítimo da cruz da Lava Jato com o Sérgio Moro. Essa é a verdade. O resto, conversa para o Boa e do Bia. O Brasil é um quadril, é ele só sejou. O Brasil é um quadril, é um quadril. O que é isso?